Leitura dinâmica de volta e a gente fala de teatro. Está em Cartaz, em São Paulo, pela primeira vez a peça canadense A Ponte. A gente foi lá conferir e bater um papo com o elenco também. Roda aí. Eu tô de volta aqui. Ainda aqui. Uma freira, uma atriz falida e uma jovem apaixonada por séries de TV. As três irmãs não se viam há muito tempo e, de repente, voltam pra casa, porque a saúde da mãe não vai nada bem. Ela não acordava. Eu tentei acordar ela, mas ela não acordava. Nesse reencontro que acontece na cozinha da casa em que foram criadas, as irmãs acabam revendo valores, crenças e diferenças. Elas tentam reconstruir o núcleo familiar. Porque no palco, assim como na vida, os laços de sangue são pra sempre. E as memórias da infância mostram que, mesmo com as transformações ao longo da história, as irmãs mantêm a mesma essência. Elas voltam a ser a irmã maior, a irmã do meio e a irmã menor. Então, tem até uma coisa assim, não adianta você sair, você sai, vai, conhece o mundo, ganha o prêmio Nobel. Quando você volta pra sua família, pro seu núcleo familiar, você volta a ser aquela pessoa que você é na sua família. Não demorou muito pra gente perceber que ela tinha preparado as circunstâncias da partida dela. Tolerância seria a palavra pra definir o sentimento que faz tanta falta nos dias de hoje. E elas são muito diferentes, então elas precisam se entender ali dentro daquela casa. E isso gera muita briga, mas muita coisa engraçada, muito choro, muita drama, mas ao mesmo tempo muita intimidade que torna a vida engraçada mesmo. O texto é provocativo, faz pensar nas relações também fora da família. A gente vive numa época assim, de ascensão das lutas da minoria, das minorias. A gente entende que é na escuta, escutando o outro, é na construção desse amor e empatia diário que a gente consegue chegar em algum lugar. No sonho, eu tô me afogando, mas eu não sei disso no começo.